Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Essa última semana eu gravei dois vídeos que foram meio que impactantes para muita gente, onde eu expliquei não só a situação atual da Advocacia Geral da União e a completa ausência de notícia, previsão, boato, intenção de realização de concurso público, e no outro vídeo acabei tratando também da reforma administrativa e de todas as consequências que isso traria para a Advocacia Pública, Estadual, Municipal, Federal, como um todo. Eu sei que muita gente acabou confirmando as má notícias que já vinha acompanhando por alguns portais e eu tenho certeza também que o alcance dos vídeos acaba fazendo com que muita gente desista dos concursos da Advocacia Pública, repense a estratégia ou coisa parecida. Bom, eu não quero, obrigatoriamente, com essas notícias, causar nenhum mal-estar a ninguém. Não é esse o objetivo. Mas eu acho que racionalidade é uma moeda muito cara para quem estuda para concurso. Óbvio que existe toda uma questão sentimental, de ansiedade, de querer passar rápido. Enfim, várias coisas envolvem a preparação para concurso e nem sempre a gente consegue ser 100% racional todo o tempo. A minha função como professor e em respeito às pessoas que me seguem é sempre tentar passar o quadro mais real possível para que você possa traçar o seu caminho e a sua estratégia de acordo com aquilo que é realmente pautado numa decisão que leve em consideração os fatos e não a chismo ou o que você pensa ou o que você acha ou o que você sente. É importante encarar a verdade nua e crua. E para a Advocacia Pública, a verdade é a que eu expus no vídeo da última semana em relação à reforma administrativa. É preciso esperar ainda para ver o que vai acontecer, mas a verdade nua e crua, nesse momento, é aquilo que eu tratei no vídeo mesmo. Outra coisa que eu preciso dizer é que eu não tenho pretensões de ser o dono da verdade. Então, assim, as pessoas vêm aqui no canal, assistem os vídeos, comentam, eu não apago comentário nenhum, eu não tenho obrigatoriamente a ideia ou o desejo de censurar essa ou aquela opinião. Automaticamente também não tenho nenhuma intenção de ser o dono da verdade. Então você pode escrever o que você quiser, deixar like, dislike, fique à vontade em relação a isso. Eu, particularmente, não me importo com a opinião das pessoas serem ou não contrárias à minha. O espaço é democrático, o espaço é aberto. Você coloca aí nos comentários o que você bem entender, desde que seja obrigatoriamente algo respeitoso, desde que você não desrespeite ninguém aqui nos comentários, principalmente as outras pessoas que estão debatendo nos comentários e, de repente, não concordam com essa ou aquela opinião. Eu só excluo comentário desrespeitoso. Nunca comentário contrário ao que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Não tenho a intenção de ser dono da verdade. Mas, na minha visão, na minha opinião, levando em consideração as pessoas que eu acompanho, a experiência que eu tenho em concurso público da advocacia pública por mais de 10 anos, nós vivemos, nesse momento, a pior situação de quem quer estudar para os concursos da advocacia pública. Por quê? Não há notícia de edital, as próprias PGEs deixaram de publicar os seus editais, os editais que saem de PGM nem sempre são tão interessantes. E aí, as pessoas que estudam para a advocacia pública se encontram meio perdidas. De novo, não tenho o objetivo de ser dono da verdade, mas, na minha opinião, há um tipo de aluno que vai sobreviver a todo esse caos momentâneo. E eu acredito que seja momentâneo, porque concurso sempre vai ter. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, em alguns momentos mais atrativos, em outros momentos menos atrativos. Mas quem vai passar por essa tempestade e vai estar preparado quando a oportunidade definitivamente chegar, é um tipo de aluno que eu já tratei aqui nos vídeos anteriores há muito tempo atrás. Existem dois tipos de pessoas que estudam para concurso. Existem as pessoas que cumprem o papel de estudar para concurso, e elas passam, obrigatoriamente passam. As pessoas montam um cronograma, não necessariamente gostam de estudar, mas estudam, cumprem as suas estratégias, cumprem as suas metas, enfrentam as provas e passam. Mas essas pessoas meio que encaram o estudo para concurso com um pouco de pesar. Não era bem o que eu gostaria de fazer, mas eu estou aqui cumprindo as minhas metas, porque eu preciso passar. Depois de passar, eu não tenho a menor pretensão de continuar nessa tocada, nesses estudos, ou, de repente, nunca mais pegar num livro na minha vida. Essas pessoas passam. Conheço várias pessoas que passam assim. Cumprem as metas, cumprem os objetivos, entregam tudo o que precisam entregar e passam. Mas elas não gostam do percurso. E aí eu já entro no segundo tipo de pessoa que estuda para concurso. Existem pessoas que estudam para concurso, óbvio, o objetivo é passar, ser nomeado e ser impossado. Mas a trajetória é interessante para essas pessoas. São pessoas extremamente curiosas, que gostam de estudar, gostam de estudar tudo, gostam de descobrir tudo, e não suportam não saber alguma coisa. Essas pessoas aproveitam muito o trajeto. Essas pessoas passam mais rápido. E são essas pessoas, meio que nessa seleção natural que a gente vai viver nesse momento de crise dos concursos da advocacia pública, que vão continuar estudando, porque gostam do trajeto de estudar para as provas. E são essas pessoas que vão estar preparadas para o enfrentamento dos concursos do por vir. Quando virão, não sabemos. Mas há de acontecer em algum momento. Então são essas pessoas que gostam do trajeto que vão permanecer. É meio que uma seleção natural. No momento de crise, a debandada é grande. Muita gente deixa de estudar para os concursos da advocacia pública. Algumas pessoas continuam porque gostam do trajeto de estudar. Óbvio, repito, o objetivo é passar, ser nomeado. Mas não necessariamente esse fim justifica aguentar o meio. Esse fim, muitas vezes, é o fim que se atinge por se gostar do meio, por se gostar do trajeto, por se gostar de estudar, por ser extremamente curioso, por querer saber tudo e, nesse caso específico, não se conformar quando não se entende ou quando não sabe alguma coisa. São poucas as pessoas, é bem verdade. Mas são essas que vão permanecer estudando para a advocacia pública, eu imagino. Então, na minha visão, que está longe de ser a verdade absoluta e não tem pretensão para isso, essa seleção natural vai acontecer ou já está acontecendo para os concursos da advocacia pública. De toda forma, as últimas notícias são importantes para que você repense a sua estratégia e decida continuar ou migrar para outro lugar. É apenas uma análise, você pode concordar ou não, deixe aqui nos comentários as suas impressões. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.